Eu tô longe de ser perfeito, mas busco a previsão Procuro lutar de paz, se ver no que tá um mudão Eu só vejo se não sofrer, se achamos pra esconder Pra forar não é fazer, escutar então vai ver Somente o tempo passar, e assim as coisas não vão mudar Tá de pé, então vamos buscar, só a fé nos faz prosperar Por isso vou morrer, mano, contra a maré Tô forte com Deus, e ainda tô de pé E pros falado, e não dá uma fé Que nós mostrou como a vida é A história é vivida, a palavra contada Eu só pensei no papel, minha vida não forma a batida Juntei com a proteção que veio pro céu Vou brindar, não tô bem preparado, aproveito essa melhoria De manhã só tô baseado, fico firme e nascendia Pela hora é gosto de progresso, não é só sucesso, não é só trapista Tô colado, é pele na quebrada, é para os bandidos, pelo autorista Era a hora que o bicho pega, e o ronto da praia é alto Para as partes com a cara quebrada, chegou a hora de um bicho em salto Elas vêm em salto, maquiagem, toda linda e bela Querendo fazer charme dentro da favela Elas vêm em salto, maquiagem, toda linda e bela Querendo fazer charme dentro da favela Querendo fazer charme dentro da favela Aaaaaaaaaaah, você tá ligado? Que eu mando cantando, anunciando e eu mando na rima Aqui é o mais presente, aniversário do DJ Willian É o Marquinhos que tá gravando, você tá ligado? Então dá atenção, moleque que manda pesado Segura, segura que não come pro ladão Então vai, vai, vai Tem uma coisa que eu fico pensando Mas não tem sentido pra mim não Sendo o que? Isso aqui ó Só uma coisa que não tem sentido Não dá pra acreditar Um homem de cavata Tá querendo me roubar Só uma coisa que não tem sentido Cadê a luga pra político Eles não usam peça Só pra disfarçar Só uma coisa que não tem sentido Não dá pra acreditar Um homem de cavata Tá querendo me roubar Só uma coisa que não tem sentido Cadê a luga pra político Eles não usam peça Só pra disfarçar Esses são os caras do mal Vem com uma maleta na mão Mas ruas Eles são caras de pau Iludindo todo cidadão Nós dá um voto de confiança Eles vai lá e apronta Rouba nossa esperança E eu sou daqui do que desde criança Quem espera sempre alcança Mas espera me cansa Aviso Que o fim do mundo tá aí E eu previsto Se preparar que a Babilônia vai cair O castigo Do meu Deus vai acabar sobrando até pra mim Se eu não vigiar Se eu não vigiar Se eu não vigiar Se eu não vigiar Dá vontade de eu me candidatar Só pra fazer tudo mudar Colocar nos conformes tudo no seu lugar Assim a vida vai melhorar Só uma coisa que não tem sentido Não dá pra acreditar Um homem de gravata Tá querendo me roubar Só uma coisa que não tem sentido Cadê a luga pra político Eles não usam peça Só pra disfarçar Só uma coisa que não tem sentido Não dá pra acreditar Um homem de gravata Tá querendo me roubar Só uma coisa que não tem sentido Cadê a luga pra político Eles não usam peça Só pra disfarçar Bob, Piladão, Leão e Judá E eu, Ethan Vai, cara Não vem pra ser o melhor Querem viver bem Na vez passou Os bicupés é mala Porque se batia Não tá todo papo Ali nada Joga Por ver daqui Só os verdadeiros Desce pra baixada Esticar as novas numa maleta de dinheiro Vai pra chuva de nota Deixa o Zé calcar no brabo A de 100 ou 40 Não faz tempo e a de 50 Não tem fofinho adado Vai pra chuva de nota Deixa o Zé calcar no brabo A de 100 ou 40 Não faz tempo e a de 50 Não tem fofinho adado Não vem pra ser o melhor Querem viver bem Na vez passou Pros bicupés é mala Porque se batia Nunca foi o papo Ali nada Joga Por ver daqui Só os verdadeiros Desce pra baixada Esticar as novas Com as maletas de dinheiro Vai pra chuva de nota Deixa o Zé calcar no brabo A de 100 ou 40 Não faz tempo e a de 50 Não toca pra dar Vai pra chuva de nota Deixa o Zé calcar no brabo A de 100 ou 40 Não faz tempo e a de 50 Não toca pra dar A de 100 ou 40 Não faz tempo e a de 50 Não faz tempo e a de 50 Não faz nada O mundo que tá se vende Onde o homem se perde Por um papel Já vi muitos vindo a parasita Vou na terra só ser mais um réu Pessoas jogam sem saber da fita Falam mal e vejam no progresso Mas países não deixam a diga Falei mais que é tudo que eu quero A comunidade abusada mudé Presidente que nasce nada Fazer cisama dos poderes Vai ó Tomando banha na cara A humanidade tá se acabando Por um papel que me arrasse mancha E a droga tá falentando Onde vai parar o futuro das crianças Falam do inferno, terra e céu Mas o inferno é resultante Infelizmente o destino é cruel São poucos hoje que tão salvando Infelizmente o destino é cruel São poucos hoje que tão salvando Quero um salve lá de cima chegar Eu quero ver os malandrão e as malandronas Toda pá Mas não é salve de comando ou coisa e tal É o salve de Deus para o julgamento final Quando o salve lá de cima chegar Eu quero ver os malandrão e as malandronas Toda pá Mas não é salve de comando ou coisa e tal É o salve de Deus para o julgamento final É o salve de Deus para o julgamento final Ó, eu sei que o domicílio de hoje é chavão É dessa forma assim ó As cachorras sem mar Adoram a aventura Eu tô zingronado de trans, talvez essa foda Então solta o cabelo, deixa o vento levar Os meninos, o piloto, joga bico e joga lá no ar Tô voando, baixo, batindo pro patanal O louco de adrenalina, vem que é família do real Tem mão de perneteira, tá cortado de giro Desbarro o alarme do cagudo, se é por fim, eu roubo Toque o original que entra na mente dos picos É só toque o original que entra na mente dos picos É cada vião de novo, sinto falta dos amigos Saudade de vocês, do russu e riquinho A mente vai a meu, mas nós tem que elevar Mas eu tenho esperança, que um dia nós vai se combinar De cantoneira, do baile funk Em cima do foguete, torrando o yank E as cachorras começam a cercar Qual foi, tá no siu, tá querendo me dar Qual foi, tá no siu, tá querendo me dar Qual foi, tá no siu, tá querendo me dar Qual foi, tá no siu, né a mim, e eu Tá querendo me dar As vezes é preciso, pra te aprender Já me vi no abismo, e agora é o quê? Virando um juízo, então o que fazer? Os verdadeiros amigos, por aquele que foi E o amor, e o amor é só de mãe Passa chuva ou passa som, é ela que vai te acolher Não tem mais, me dá falta de ilusões Quando o povo vai precisar, é onde ela vai te acolher Agradeço a todos que curtem meu sol de coração Mas não passa parte daqueles injustiços vacilão Que lá no início falam a palhaça e saiu não Mas eu grito o dom, e nunca foi em vão E hoje o nosso sol tá tocando nas quebrada Mais uma do barrafa que gosta de bumbum Bumbum, bumbum, bumbum Quando nós traz uma live tipo redação e telebada E na mente dos canalhas segura esse tiro de bala do tudo Vai fazer exercício, vai cair pra aprender Já me fiz o abismo, e agora é o quê? Virando um juízo, então o que fazer? Os verdadeiros amigos, tu aprende a escolher Os verdadeiros amigos, tu aprende a escolher Os verdadeiros amigos, tu aprende a escolher Iê, 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 iê Iê, 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 iê É demais E junto com o parceiro William, feliz aniversário Ó, sabe por que? Vamos de novo? Aí, o estilo circo de satisfação aí, tá ligado? Mais ou menos assim, ó Eu quero paz e um azer na minha vida Prestar todos os objetivos que eu prometi pra minha rainha Boquei no meu trabalho, tive fé e determinação O que imaginei e não imagina a emoção Torne a presiste e não desiste Vai na cautela, na direção de um MC Pode desviar a rada, o caminho errado Quero é seu bem, não precisa atrasar seu lado Tá, vá lá embaixo, ele com status e sapato Porque ia pisar, não fica mal pra me levantar Eu quero paz e um azer na minha vida Prestar todos os objetivos que eu prometi na minha rainha Boquei no meu trabalho, tive fé e determinação O que imaginei e bate na emoção Não, Tônia, presiste e não desiste Vai na cautela, na direção de um MC Só pode terminar, no caminho errado Eu quero ser o bem, não precisa atrasar seu lado Tá, vá lá embaixo, ele com status e sapato Só queria pisar, não vou dar a mão pra me levantar Eu quero paz e um azer na minha vida Graças a Deus, amém Amém